E aí, presidente, pra gente só dar uma quebrada aí. Começou ontem o Brasileirão, o senhor apaixonado pelo futebol. Eu não sei qual é a realidade do time do presidente da República. Quem ganha o Brasileirão desse ano e qual a sua expectativa pra Copa do Mundo? O senhor que é brother do Neymar, o Neymar aí tá voltando a jogar uma bola legal, o Tite se despede da seleção após a Copa. Fala de futebol aí, presidente. Vamos lá, eu tenho... O meu nome é Jair, graças ao Jair Rosa Pinto, né? Meia esquerda do Palmeiras e da seleção. Então, eu sou palmeirante de coração, começamos mal, perdendo 3x2 para o Ceará. Um excelente jogo por parte do Ceará. E que sirva de alerta. E o meu segundo time do coração é o Botafogo, que apoiou do arquirrival do Palmeiras, que é o Corinthians, de São Paulo. Então, o campeonato começou muito bem para o Atlético Mineiro, que ganhou do Internacional. Então, é o pequeno retrato 3x4, que pode ser o campeonato brasileiro do Corrente Ano. Parece que o Palmeiras vai priorizar novamente a Libertadores, né? Com toda a certeza, temos tudo para ser tricampeões da Libertadores. Começamos bem também o São Paulo com a primeira copinha lá em São Paulo. Não começamos bem que, mais uma vez, não conseguimos o BIMundial. Tentamos no Catarro. Fica para o Corrente Ano, talvez o BIMundial do Palmeiras. Então, o futebol é por aí. Uma surpresa foi o Sanz, que tem um time em formação, empatar com o campeão carioca lá, né? O Fluminense. Então, temos algumas surpresas ao longo aí do caminho, né? Mas, eu acredito que o ano, de novo, é para o Atlético Mineiro. Que até mesmo o Flamengo não mostrou força lá em Goiânia, né? Enfrentando o Atlético Goianense. Ficou no 1x1 e quase que saiu perdendo de lá. Se bem que perder, time grande perder para o Atlético Goianense, né? Como demonstrou o ano passado, não é novidade nem é zebra. É mérito do Atlético Goianense. Para encerrar, vem o Hexa esse ano e remo o Paissandu. Aí, o filho, eu não posso entrar nessa bola dividida. Quando eu estava em campanha, né? Em 2018, num carro de som lá em Porto Alegre, me jogaram duas camisas, Grêmio e Inter. E olha a confusão. Felizmente, alguém me jogou uma outra camisa e falou aqui no Rio Grande do Sul, eu sou Brasil de pelotas. E resolvi o problema, não arranjar em crenca com nenhuma das duas grandes torcidas. E aí, também. Também não vou arranjar em crenca com nenhuma das duas torcidas aí em Belém do Pará. Brasileira. A questão vai ser Tuna Luzo Brasileira, que é a portuguesa aí de São Paulo. Pronto, tá resolvido. Por sinal, a luzinha... Tuna Luzo Brasileira. Tuna Luzo Brasileira.